Vocês vão ver agora a ponte 25 de abril aí, e eu lembrei de uma reflexão bem legal. Que nós, pessoas, seres humanos, temos que ser como ponte, que liga, que conecta, que gera alguma coisa na vida das pessoas, que leva alguma coisa boa, entende? Que leva a vida, principalmente, não seja muro, seja ponte, ponte de vida, de alegria, literalmente uma ponte de ligação com a vida das pessoas, amém? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like, que o seu like ajuda o meu canal a crescer, e ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Yeah, I am giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting hard for you, just hanging out. I'm not gonna wait until you die, since you can tell me that you are. I'm starting to make it clear, I'm starting to make it clear. I'm not gonna wait until you decide, and you're ready to hold your pride. I'm starting to make it clear, I'm starting to make it clear. Hey, get out, I've got nothing left to give. When you give me nothing, I will read down my mind. Oh, if you ever want me back, then you watch me breaking down. Yeah, I am giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. I'm trying to make it clear, I'm trying to make it clear, I'm trying to make it clear. I'm trying to make it clear, I'm trying to make it clear. Obrigado.